Oi gente, começando mais um vídeo aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre organização no ambiente de trabalho. Meu ateliê está desorganizado porque eu trabalhei até tarde e estava muito cansada e não consegui dar aquela organizada porque eu sempre gosto de quando eu termino meu dia já pôr tudo no lugar e já deixar separado o trabalho do dia seguinte. E a gente bem sabe que em um ambiente desorganizado a gente acaba não tendo produtividade. Com as coisas no lugar fica mais fácil para a gente trabalhar, mais fácil para a gente encontrar o que a gente precisa e acaba dando ânimo. Em um ambiente bagunçado a gente não tem aquele ânimo de estar trabalhando. Então, eu deixei aqui desorganizado e agora eu vou arrumar, vou mostrar para vocês como que eu arrumo um ateliê e como eu separo o trabalho para o dia seguinte para ter a produtividade, para já saber o que eu tenho que fazer. O meu programa da semana e eu consegui dar conta do meu trabalho. Porque a gente, além de ser costureiro, nós somos donas de casa, nós somos mães, nós somos de tudo um pouco. Então, não é porque a gente trabalha dentro de casa que a gente não tem que ter uma rotina e os horários e a organização. Então, eu vou mostrar isso para vocês no vídeo de hoje, tá bom? E se você não é inscrito no nosso canal, já aproveita logo aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho de notificações para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo no canal. E não esqueça de deixar o seu like aí, que isso é muito importante para a gente, entendeu? Para o YouTube entender que o nosso trabalho está sendo bem feito, que vocês estão gostando, tá bom? Então, agora vamos para a organização? Então, vou mostrar para vocês como que está aqui o ateliê. A visão de entrada é essa. É roupa aqui em cima da overlock, né? A mesa está daquele jeito, com sobra de linha e de fio que eu usei, né? As roupas jogadas aqui. Isso aqui são roupas que são para fazer ajustes, que eu vou estar separando. Aqui também, acabou que eu deixei a máquina caseira em cima aqui da colarete. Tem roupas dobradas aqui. Tem algumas coisas separadas aqui no chão. Também vou dar uma organizada no banheiro, né? Que aqui tem um banheiro anexo aqui, ó, ateliê. Está desse jeito, ó. Tem a mesa reclamando ali, tábua de passar. Até que numa visão geral, assim, não está tão bagunçado. Mas, para mim, já é desorganizado. Eu gosto das coisas no lugar, porque eu consigo trabalhar melhor assim, né? Então, vou mostrar para vocês aqui toda a organização. Primeiro, eu vou juntar tudo que está em cima da mesa. Primeiro, eu vou juntar tudo que está em cima da mesa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. né? Então, foi assim que ficou o ateliê depois da organização, né? Dessa forma. Eu já deixo ali o aspirador, que eu sempre gosto de passar aspirador por causa do pó dos tecidos, né? Que eles soltam um pozinho, um farelinho. Então, tá aqui o ateliê organizado. Então, gente, mostrei pra vocês como que eu faço pra organizar o meu ateliê. E por que organizar? Eu comparo muito, assim, com um restaurante. Se você chega num restaurante, o restaurante é sujo, desorganizado, as coisas jogadas, vocês vão voltar nesse restaurante? Não vão, com certeza. Com a costura é a mesma coisa. Quando a gente recebe uma cliente, e eu escuto muito isso, muito isso, você recebe uma cliente e ela vê seu ambiente de trabalho organizado, ela vai pensar, essa costureira é organizada, as coisas dela são bem feitas. Automaticamente, porque minhas clientes me falam isso. Nossa, como você é organizada, como o seu ateliê é arrumado. Às vezes fazem até comparação com outra costureira, que é até chato, né? Mas a gente escuta, a gente também não vai aumentar e falar, nossa, é fulana de tal, é bagunçado. Não, eu escuto elas, respeito a opinião delas, né? E procuro fazer o melhor no meu trabalho. Organização chama cliente sim, porque essa sua cliente que chegou e achou tudo arrumadinho no seu espaço, ela vai indicar você pra outra pessoa. E você também fazendo o seu trabalho bem feito, né? Lógico, não adianta eu ter um ambiente organizado e minha costura não ser organizada, não ser uma costura bem feita. Então, é dessa forma que eu trabalho. É dessa forma que eu sempre fiz. Hoje eu tenho o meu espaço assim bem arrumadinho, né? A minha casa onde eu moro hoje, ela tem um anexo, né? No segundo andar, que dá pra mim trabalhar. Ela atenda minhas clientes, minhas clientes não passam mais dentro da minha casa. Mas eu já trabalhei no quarto da minha filha. Quando eu morava em um apartamento de 40 metros quadrados, eu não tinha como arrumar um espaço melhor. As máquinas ficavam no quarto da minha filha. Já costurei na área de serviço. Uma casa que eu morei tinha uma área de serviço coberta. Eu fiz uma divisória com PVC. PVC de forrar teto, né? Fiz uma divisória, fiz uma cortina e trabalhava ali. As clientes passavam por dentro da minha casa, pela minha cozinha e iam até o meu ateliê, meu espaço de trabalho. Eu entendo que nem todas podem ter, né? Eu já passei por essa situação de não poder ter um espaço organizado. Mas eu sempre procurei manter limpo as coisas no lugar, nada de um monte de bolsa espalhada, um monte de coisa jogada, retalho pelo chão. Eu procuro sempre, tá tirando 10, 15 minutinhos, que não vai atrapalhar nossa produtividade. 10, 15 minutinhos limpando. Isso vai dar uma boa impressão e a cliente sempre vai estar voltando. Entendeu? Como eu disse, a comparação do restaurante. Você vai num restaurante que não é limpo, não é organizado, você não vai voltar, né? E com a costura é a mesma coisa, né? E organizar também os horários e organizar o trabalho da semana. A gente já separando o que a gente vai fazer naquela semana, otimiza o nosso tempo, né? E organiza. Eu trabalho assim, eu prefiro não pegar serviço. Tipo, uma cliente chega aqui na segunda-feira pedindo uma roupa pra quarta. Eu não faço dessa forma, né? Porque eu também tenho meus afazeres de casa e a vida é corrida, mas eu procuro sempre tá marcando pra frente. A maioria, né? As clientes novas não sabem quando elas chegam aí eu já explico isso pra elas, que quando elas contavam comigo. Mas eu normalmente pego os serviços mais pra frente, trabalho com agenda. E já deixo separado. Ou no sábado eu já separo, ou na segunda-feira cedo eu já separo o que eu tenho pra fazer naquela semana. Pra não ir atropelando um trabalho em cima do outro. Que dessa forma a gente se organiza melhor e depois não fica aquela correria no final da semana e aquela confusão toda, né? Devagarzinho a gente vai se adaptando, né? E uma coisa que eu determino também pras minhas clientes é o horário pra atendimento. Se você marcar de manhã e de tarde o horário, você não consegue costurar, você não consegue fazer seus afazeres de casa também, igual o horário de almoço, porque sempre vai estar gente chegando na sua casa. Mostre pra sua cliente que você é um profissional como o outro. O cabeleireiro não trabalha com agenda, o advogado, o dentista, a manicure, o médico, todas. Desde uma profissão, né? Mais simples, até uma pessoa graduada, né? Uma profissão, né? Um médico, engenheiro, tudo. Eles trabalham tudo com horário, como comércio também. Determine um horário de atendimento pras suas clientes. O meu aqui, eu atendo das 14 às 18, com exceção pra quem trabalha, ou às vezes trabalha no comércio, não são pra todas. atendidas, mas quando a pessoa tem a disponibilidade de vir dentro deste horário, eu marco porque eu consigo dividir mais o meu trabalho e organizar melhor o meu dia e a minha semana. Bem, é essa forma que eu faço, né? Espero que eu tenha ajudado alguém que tiver com dificuldade nesse sentido de organização de ambiente de trabalho e os horários, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. vídeo. Se você ainda é novo aqui, chegou agora e não é inscrito, se inscreva. É só clicar aqui embaixo e inscreva-se, entendeu? Ativar o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, vai chegar uma mensagenzinha pra você lá que tem novidade, pra vocês poderem estar acompanhando, tá? Vai ter mais dicas. Quero fazer aquela peça com o meu recebido lá da Lorreis. Vou deixar o Instagram da loja aqui embaixo também, o meu. Se vocês quiserem seguir lá também no Instagram, tá? E me dê aí sugestões pra mim fazer essa blusa com aquela viscose linda que eu ganhei, tá bom? Então, um grande beijo. Espero vocês até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!